Ação social, quadra poliesportiva, centro de saúde, odontologia, calçamento, saneamento, tudo isso é obra da Prefeitura em favor da Comunidade do Bom Jesus. Em favor de uma comunidade que agradece com um sorriso no rosto. Uma comunidade que gosta do seu bairro. Carlos Evandro, né? Carlos Evandro ainda tem feito bastante coisa dentro de Serra Talhada. Depois desses últimos mandados dele, ele tem feito muitas coisas. Dentro de Serra Talhada, tem sido um prefeito exemplar mesmo. Todos prometiam. E não calçou a rua. Quem calçou a rua foi Carlos Evandro.